Olá, voltamos diretamente de Washington. Eu estou com o Igor Cozo, líder da delegação brasileira, aqui na ITV Conference 2019. E agora nós vamos falar sobre o último dia do evento e o balanço geral. Eu sou Wagner Cassimiro e este é o Expresso 3. Igor, chegamos ao final de mais um evento. O que rolou nesse último dia? Bom, mais um ATD que a gente conclui com grande sucesso. Foi muito bom, foi um ano especial. A gente fechou de brasileiros na quinta posição. O Brasil ficou na quinta posição em termos de países internacionais. Foram 118 participantes. A gente ficou atrás de Coreia, Canadá, China e Japão. Ou seja, asiáticos e o Canadá, que é o vizinho. Então, de comunidade internacional, fora os asiáticos, nós estamos em primeiro. Dá para considerar assim. Então, a gente tem uma repercussão, uma relevância importante dos profissionais que vêm buscar conteúdo. Então, isso foi um marco legal. A gente está mantendo esse patamar. A gente teve um encerramento agora com o Eric Wittraker. que fechou de uma forma bem suave, sutil, com o coral, a forma como ele compõe, como que ele constrói o som que ele produz, a orquestra, o coral, como que ele monta a partitura, como que ele compõe as notas. É interessante ver esse lado da construção da música. Então, foi um encerramento suave e bem interessante. A gente está agora inspirado para voltar para o Brasil e trazer muita coisa legal. Sobre criatividade e conectividade. Exatamente. O projeto que ele tem do coral 1.0, 2.0, 3.0, com as pessoas que participam de todos os lugares, mandando vídeo, cantando, né? E ele compõe isso através da edição e faz isso junto com o coral ao vivo, podendo... E a ideia é assim, que cada pessoa individualmente possa participar de algo maior. Eu acho que essa é uma grande mensagem que ele deixa, né? Você individualmente, todo mundo quer fazer parte de algo maior, de algo além do seu círculo. Então, você consegue fazer isso e ele cria uma oportunidade dessa forma que foi muito legal. Legal. E o que esperar daqui para frente? Bom, a gente tem mais alguns eventos com a TD. A gente vai ter agora, no final de maio, um encontro para falar um pouco da delegação mesmo, de como foi. Então, a gente vai fazer um evento lá no final, dia 31 de maio, lá na BTD. E, dia 7 de outubro, a gente tem um ITG Summit em parceria com a TD lá no Brasil. Então, vamos ver alguns palestrantes oferecidos pela TD. É um evento super importante para a comunidade brasileira. E já começamos a preparar a delegação do ano que vem em Denver, né? Também nessa mesma época, em maio, de 17 a 21 de maio, em Denver. Então, a gente vai ter a delegação brasileira lá. Vamos ver se a gente consegue chegar perto dos chineses. Vamos lá. Muito obrigado, Igor. Obrigado, obrigado. Valeu. Para você que quer assistir aí o que rolou um pouquinho do evento, na próxima semana e na outra, nós teremos a entrevista com alguns especialistas americanos e com alguns casos brasileiros que foram apresentados aqui nesse congresso. Até mais. Até mais.